Estão a pedir-nos para construirmos a mediatriz do segmento de reta AB. Então, por definição, a mediatriz é o lugar geométrico dos pontos que estão equidistantes de dois pontos, isto é, neste caso, que estão a igual distância de A e de B. Esse lugar geométrico é uma reta perpendicular que passa pelo ponto médio do segmento de reta AB, e tenho aqui, à minha disposição, algumas ferramentas que posso mostrar-vos. Posso desenhar coisas com um compasso e posso usar uma régua. Então, vamos a isto. Vou adicionar um compasso, mas este é um compasso virtual. Vocês sabem, um compasso real é um daqueles objetos de metal que podemos fixar num ponto para depois desenharmos um círculo com qualquer comprimento de raio. E então, aqui vou fazer o mesmo. Vou desenhar um círculo e, para isso, primeiro vou centrá-lo em A. E vou fazer um círculo com raio igual ao comprimento do segmento de reta AB. Agora, vou adicionar outro círculo com o meu compasso, vou centrá-lo em B e fazer um círculo com raio igual ao comprimento do segmento de reta AB. E agora, isto dá-me dois pontos. Dois pontos que são a interseção dos dois círculos que desenhei e que vou utilizar para desenhar a minha mediatriz. Se eu ligar este ponto e este ponto, a reta criada passa pelo ponto médio do segmento de reta AB e também lhe vai ser perpendicular. Então, vou adicionar aqui uma régua. Isto serve para desenhar a reta. E vou desenhar uma reta entre este ponto e este ponto aqui. Vou pôr para baixo para poderem ver melhor. E pronto, aqui está a minha construção. Fiz a mediatriz do segmento de reta AB. Vou verificar a minha resposta. Acertamos! Fiz a mediatriz do segmento de reta AB. Fiz a mediatriz do segmento de reta AB.